Porque em Júlio Mesquita, lá na região, uma adolescente foi atacada e morta com golpes de faca quando voltava da escola. Um adolescente suspeito do crime foi apreendido. A Isadora Venturini conversa comigo agora e traz detalhes pra gente. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também pra todo mundo que está ligado aí no Brasil. Gente, Fabiano, é um caso terrível que aconteceu em uma cidade de pelo menos 4.800 habitantes e é claro que chocou todo mundo e choca a todos pela violência, principalmente porque são dois jovens, uma vítima e um suspeito de cometer o crime também é um adolescente de apenas 15 anos de idade. Então, esse caso aconteceu ontem à tarde. A adolescente de 14 anos, Lídia Dassa de Lima, saía da escola após a aula, estava a caminho de casa, que é a dois quarteirões da escola. E quando estava prestes a chegar em casa, esse adolescente, o suspeito, teria atacado ela e golpeado ela cinco vezes, principalmente na região do abdômen, de acordo com a Secretaria de Saúde que atendeu a Lídia. E logo após ele ter cometido este crime, Fabiano, ele fugiu. Nisso, os vizinhos e o pai da Lídia, eles viram a cena e quando chegaram, ela já estava no chão, com muito sangue, eles colocaram ela no carro, levaram ela até o hospital, porém, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A polícia foi acionada e alguns minutos depois, horas depois, assim, bem rapidamente, conseguiram localizar o menino, um adolescente também de 15 anos, que estaria na mata e escondido. E ele estava machucado e com vários resquícios de sangue também pelo corpo e pelas roupas. A polícia também percebeu que ele poderia ter ingerido um veneno. Então, ele acabou sendo encaminhado também para um hospital e após ali toda uma análise e cuidados necessários, ele foi enviado para a fundação casa. De acordo com o pai da Lídia, a jovem, assassinada por esse adolescente, Fabiano, esse menino estuda com ela da mesma escola e que ele teria, e que ele possivelmente, ele não estava aceitando o término do relacionamento dos dois. E, por isso, teria atacado. Esse seria o que a fala do pai da Lídia. É claro que a polícia civil vai investigar, está já investigando, né? Vai conversar com o garoto, vai ouvir o depoimento dele, vai ouvir o depoimento dos pais, de todo mundo, para entender o porquê, o que teria levado um adolescente tão jovem, de apenas 15 anos, a cometer esse tipo de crime. Então, a primeiro momento, pode ser que ele não teria superado, não teria aceitado o término do relacionamento deles, Fabiano. Pois é, que loucura, hein? Que loucura, que crime violento registrado no meio do dia. A menina estava quase chegando na escola, apenas dois quarteirões separam a escola da casa dela, ou seja, um trecho bem curtinho. Esse adolescente, com certeza, ficou esperando ali a hora que essa jovem iria passar. Eles já se conhecem, já se conheciam, então, ele sabia a rotina dela e acabou atacando a menina com uma faca e desferiu aí vários golpes no estômago da menina. E depois fugiu, como a Isa falou, para uma mata e foi facilmente localizado pela polícia. Um crime violento, registrado em uma cidade bem pequenininha, lá na região de Bauru. Crime praticamente esclarecido, Isa. A polícia, claro, vai seguir os trâmites aí, mas tudo indica, então, que esse adolescente teria tirado a vida dessa menor de idade, teria agido sozinho por impulso ali, por uma negativa de um relacionamento não mais correspondido, e acabou cometendo essa loucura, tirando a vida da jovem, Isa. Infelizmente, Fabiano, é triste, né, a gente noticiar algo desse tipo, uma violência sem tamanho, são dois jovens, que os dois, né, infelizmente ele também ali, agora tirou todo o futuro dele pela frente por conta deste crime terrível que ele cometeu, Fabiano. Inclusive, a Lídia, ela foi velada na igreja onde ela frequentava, a família frequentava, e o velório será daqui a pouco às 5h30 no cemitério, o enterro, desculpa, será daqui a pouco às 5h30 no cemitério municipal da cidade. Nossos sentimentos aqui para a família que está passando por uma situação como essa, e para toda a cidade, né, que é uma cidade pequena, então, com certeza, todo mundo se conhecia ali, e que está terrivelmente abalado, né, todos estão abalados com esse crime, Fabiano. Muito bem, valeu, Isa, obrigado pelas informações.